Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará. Respeita a cara da mina, a Mayara Barreto é foda. Eu tô com a Mayara Barreto, ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. Tá na hora de começar, joga a mão pra cima todo mundo e dá risada. Joga a mãozinha, joga pra cima. Vai começar doidíssimo, pô. E toma bola, toma bola, toma bola, toma, toma bola, toma. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora agora, então minha moral. Você quis ir embora agora, bates em oficial. Joga a mão e dá-lhe sal Joga a mão e dá-lhe sal Joga a mão e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Você me entendeu Sol 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 São amores Amores que matam Joga pra si Essa DJ que tá tocando Tá cheia de moral, tá famosa pra caralho Na boca do Sol Amal Ai carai, vai a rapa rico chegou Ai carai, vai a rapa rico chegou E bora Pitbull E bora Pitbull E bora Pitbull E bora Pitbull Pega Pitbull DJ o diabravo Então tu quer pressão, é pressão que tu vai ter Então tu quer pressão, é pressão que tu vai ter Toma caqueado Meus parceiros aí da CN E meu parceiro Rafael Guerreiro, meu J Bora Pitbull E toda a galera da Cidade Nova Aqui ao lado E toma no gigado Toma, toma, toma Se brigar, os Pit vão pegar Se brigar, os Pit vão pegar Bora Pit pegar Pega Pit pegar Bora Pit pegar Os Pit bull já tão mil graus Tem com ele dando sal Os Pit bull já tão mil graus Tem com ele dando sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Os Jalinhos é Pitbull Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é Pitbull Eu quero ver se tem valente Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Então para não Não para não Tem mais e adianta na vara Tem mais viadinho Ensina essa dancinha Tem mais viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Segura Segura no salinho Deixa no salinho, deixa no salinho, deixa no salinho 3, 2, 3, 2, 1 Se eu pudesse voltar Aquela noite eu ia te falar Vem amor Vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar Agora que começou Esse é o DJ Paulinho A nossa história de amor A Mayara Barreto é uma loucura A Mayara Barreto é uma loucura Ela tá tocando É várias tuas, é muita puta, é muita puta, é muita É várias tuas, é muita puta, é muita puta A Mayara tá tocando e as bandida vem de longe A Mayara tá tocando e as bandida vem de longe Tão batendo palma, só não vou dizer por onde Tão batendo palma, só não vou dizer por onde Tão batendo palma, só não vou dizer por onde O bagulho doido Tipo isso Não abra sua boca pra falar de mim Eu sei no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a mar Tá se achando né Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor me deixe em paz E aí mulher Comigo que faz faz outras Eu não sou tão boba Cale sua boca e saia daqui Na época Amanhã você vai ver E eu Eu te usei, te iludir Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludir Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Não para não aqui no post 3, 2, 1 Tá faltando Sentimento E tá faltando Tá faltando Sentimento Bora ratilho Rock de playboy Calma, respira Vem pra sacanagem O Didi que tá tocando Faz o rock de verdade Esse moleque tá cachorro Pra começar Ela vem fácil Do caqueado Do ginga Do caqueado Joga pra cima Vai fogo Vai fogo O gal, o gal, o gal 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 E o badulho da lantão 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 Olha o pitbull na pista Olha o pitbull na pista Meu parceiro Márcio da Unama Tá comigo Os cachorros chegou Os cachorros chegou Meu parceiro Renanzinho E o Daniel Do resenha oficial Inclusive Sábado passado Fizemos uma festa Muito bacana Uma festa Muito bonita Sucesso total Junto com a rapaz Do Projeto X Pode crer Vai pegar essa cachorra Vai pegar essa cachorra Vai pegar essa cachorra Vai pegar essa cagola Essa cachorra Pega Ai meu pitbull Vem macaco Como é que tu tá macaco Tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão Pode DJ manhar a barretu Minha mente fica assim no mega A mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria não, putaria não A barretu, a barretu, a barretu A barretu, a barretu, a barretu Deu de cante, ela me chamou No peito, só joga Tô passando a mão, agoste Vem macaco Vem macaco Tá doidão ou boladão E vai deixando na batida e deixa Deus Deixa eu no batida que o bagulho tá doidão Vem Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou, gostou E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depor Vai deixando na batida que o bagulho já tá doido aqui no ponte Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Parecia a tempestade e tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Já convidando toda a rapaziada aí No dia 29 de julho Crocodilo Xeraca City também Resilha Oficial e Mosqueiro Casa de Chão Moca Meu irmão O bagulho vai ser mil graus Mosqueiro vai ser o ponte da galera Esse mês de julho Meu gerente Marcelo Detonando muita festa bacana pra galera E claro Sempre pensando No bem-estado público Trazendo as melhores atrações E a galera vai fazendo Caqueado, caqueado no gigado Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega Pega o Guanabara e vem Chama que ela vem Chama, chama que ela vem É na rota do Tirimbau Que ela vai no pau É na rota do Tirimbau Que ela vai no pau E ela vai no pau É só putaria É só putaria Ela quer da pamantina Ela quer da pamantina Ela quer da pamantina Ela quer da pamantina Mas ela quer os envolvidos Ela quer da pamantina Ela quer o seu gostado Ela quer o seu gostado E vai jogando Vai jogando de mansinho E bota de mansinho Que o bagulho tá noidão Bota de mansinho Chama que ela vem Quando ele tá tocando Olha o que a galera fala Quando ela tá tocando Olha o que a galera fala Só fazendo aquecimento Que daqui a pouquinho Tem gordo e dino E o bagulho fica frenético Vinha de junho Tava no flux A besterra não vinha no grau Sabe o que ela quer Pegar de ladrão Pegar de ladrão Pegar de ladrão Vai pegar de ladrão Pegar de ladrão Pegar de ladrão Vai pegar Três, dois, um Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Se for gorgia Olha o Daniel, bebê O cara que comanda a resenha oficial Ei, Dani Sábado passado ficou na história, meu filho Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal E aí, Mano Brown, quem tá doido, que se segure, porque a festa... Já começou a ver, que é? É convidência da fieta, 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 fieta. Gangue do Eletro! Bora, Bolina! Daquela época, Bolina! Ela tá, ela tá, ela tá com o pili-pá, 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 pili-pá! E vai dar nessa! Eu sou o rei dos periquitinhos, eu sou o rei dos periquitinhos, 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 pericapsulina é o rei! Eu sou o rei dos periquitinhos! Aquele momento que ela gosta de doidar! Bora em doidar, bora em doidar, bora em doidar, bora em doidar, bora em doidar! Foi do baile muito louca, afim de se envolver, só tem 17 anos e o que vai acontecer? O que é que vai acontecer, bebê? Vai dar, piti, 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 vai dar. Vai vestar de aparelhagem, que ela gosta de doidar, vai dar, piti, vai dar, piti, vai dar, piti, vai dar, piti, vai dar, piti! Joga, joga, joga! DJ Maiara Barreto A DJ do Rock Sem Fim É o Rock Sem Fim No Boja Felipe Lopes É o melhor, mano Esqueça tu De novo, mano Ei, Joe Então jame a polícia Meu parceiro Joe também ali E toda mulherada Ela só dá o Ela só dá o Ela só dá o Ela só dá o Ela tá bebada Ela tá bebada Ela tá bebada Tá bebada Tá rosca Ela tá bebada Ela tá bebada Ela tá bebada Gira tudo, bebê Tantos sorrisos Por aí você querendo o meu Tantos olhares Me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que só acha nossa Toma, toma na batida Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, seu beijo é doce Me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi E te perdi Oh, 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 oh Para Dan Quando acordei E você Deu parceiro Dan Não perde uma, né Dan Bateu Sempre juntando Pede a vontade De gritar Quero sonhar de novo Dessa vez Você não vai escapar Do nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor O incrível O Tegão Sou o crocodilo O animal Toca tudo do Pará O animal Toca tudo do Pará Já já tem gol de Giro E amei quando não merecer, hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo tão lindo Até recordar, que mais um dia se passou E a solidão me sufocou, sonhos com você Isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor Fingi que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde amor Não se nega pra você, vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você, yeah Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir enganar Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus A DJ Mulher que conquistou o Pará Com a sua performance exclusiva e sensacional Sensacional E pra detonar o som tem ela Maiara Barreto, bebê Vem, minha princesa Prepara o teu colete aí Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Bora meu gerente maçã do jeito que cê gol Diz aí, vai Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo As meninas da discórdia, minha irmã E doidão Mas do teu amor eu quero bicho E eu estou disposto Só as mulheres cantando Bem alto O Bolinha já falou Vim na equipe sem noção da sacramenta Fala pra mim como é que é Ei Maiara Barreto, toca aquela que não deu Vai Maiara Barreto 3, 2, 1 Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu E a de trinta Já acabou 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 Num solinho, meu gerente Faz o seguinte Puxa o teu bofe agora De mansinho com carinho Fala assim, amor, olha Olha nos meus olhos E veja que você está Aqui Agora Ei Como o ar que me envolve Meu parceiro Márcio da Unama aqui comigo Preciso de você Ele é a sua esposa Tomando todas aqui no pôr O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Que tá assim, ó Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte pra... Como é que é, mano? No rock sem fim Toca, toca Vai de G Vai de G Estou aqui pra te dizer Vai, Mari Falta o amor Quero dizer Já não dá mais pra ficar aqui Tenho teu amor Tenho os dedos Teu Tenho você Só quem lembra Vai gritar bem alto Não foi Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei Eu vou encontrar Eu não quero mais Só quero Tome o que sofrer Por isso Toca no passinho Que o bagulho já tá doido Ai, gerente Ai, meu Deus Eu tô passando mal Tome tremendo todo Com o passinho Com o passinho É desse jeito, amor Fala, meu gerente Aulas, minha DJ Louca mistura Louca mistura A pancada potente do Melody Desacim De novo ou mais Pedir um só sorriso pra você Não quero mais Aqui Que a sua vida seja mais o mesmo Eu sei vou dar um basta ao sofrimento E a gente já não voa há muito tempo Nem quero mudar Falou demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Só valeu Valeu tudo Em nome dessa nossa amica E sábado tem Maiara Barreto E J.L. Solano Palácio dos Bares Deixa pra lá Mais ou menos assim Tá faltando Sentimento E a gente já não rola por ponteira 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 Aqui Agora DJ Maiara Ponteira 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 errado, né? Eu era uma menina e você não se voltava Me achava nova, boba, que não ia dar E agora, Vigê? Agora que vê se você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá A tua ex-amiga é o quê? É, 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 tudo muda Toma! DJ Maiara Marreto A DJ do Rock sem fim Olha o Joelson aí, ó Como é que ela gê, Vigê? Faz o Strip TV Ai, ai, ai Mas ela é fraca demais Não usa o amor Ela é fraca demais E não me superou Mas ela é fraca demais Ela não sabe Explica o caminho Ela não sabe fazer amor Do jeito que eu sei Uh, não sabe Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se é pra você valer Toda semana, final de semana Ele tá junto com a gente, curtindo Valeu, mano Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu Minha DJ Me conta essas histórias de Monsinho Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração que só te quer E sinto falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Maiara Está fria madrugada Fico a te esperar De nada Sonho acordado Pensando O nosso amor não tem fim É uma viagem De amor Tudo que eu quero Te amar De novo Aqui Te sentir Ter você Aqui Meu parceiro Renanzinho Pitbull Fechado Fechado com o Projeto X Com o Rock Sem fim A Maiara Barreto Valeu, mano Faltam logo Vem me ver Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar Me faz também Bora macaco Eu te quero Ele e o Blake, mano Vou gritar pro mundo E na segunda Da discórdia Sempre Tudo que sinto Por você E faço Essa canção Pra você Meu bem Querer Dinho Que vivemos Todo aquele Nosso grande amor Nossa história Não pode acabar Volta logo Baby Menina Como simples olhar Maiara Eu me apaixonei Os homens já no comando Pra comandar a quarta Do TBT A quarta das promoções Meu gerente Marcelo Quando na areia Como eu sonhei Canta amor Sempre te amarei Amo pra toda vida Você me Minha família Zero grau Sim Meu parceiro Rôla de orelha Sim Meu parceiro Gordo Neto O Fabinho Toda a galera Da Cidade Nova Junto Com meu grande amigo DJ Rafael Guerreira O cara que tem moral Tem respeito Tem um carinho Da Maiara sempre Obrigado meu mano Meu parceiro Pãozinho Tá aí também Alô Pãozinho Um abraço Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu